Rapaz, o Senhor Jesus, nesse momento Deus traz resposta para o teu coração. O problema vai ser resolvido, diz o Senhor. Não vai ficar na pendência, não vai ficar sem solução, não vai ficar do jeito que está. Mas o problema receberá uma solução vinda da parte de Deus, que vai aliviar o teu coração em meio a essa situação. Deus te trouxe aqui no dia de hoje para te dizer, sossega o teu coração porque tem solução para o problema. Eita Deus, Deus te trouxe aqui para te dizer, sossega o teu coração porque tem um erro, um basta para dar na situação. Deus vai dar um basta dentro de uma situação. Deus vai colocar limite em algo que tem fugido do controle. Talvez tu está aí do outro lado. E a tua angústia é porque existe uma situação insustentável. E o fato da situação estar insustentável. Tem te feito pensar. Que não tem como se resolver. Só que o Senhor te trouxe aqui no dia de hoje para te dizer, não te preocupar. Não te preocupa. É o fim desse problema. É o fim dessa situação. Tem uma situação aí que tu não está mais aguentando. Tem uma situação aí que tem se apresentado para você como o fim das coisas. E Deus me trouxe aqui para te dizer, sou Deus que resolvo. Sou Deus de providências inesperadas. Sou Deus que trago alívio outra vez para o teu coração. A situação está parecendo que vai ficar insustentável. Mas Deus manda te dizer no dia de hoje que ele tem solução para dar. Eu vejo uma resposta positiva da parte de Deus chegando. Que vai aliviar o teu coração. Tem algo aí que Deus vai fazer dentro da situação. E que esse negócio vai ser resolvido de uma forma facilitada. Eita Deus. Deus te diz assim, no dia de hoje eu facilito o negócio. No dia de hoje eu facilito isso. Digo eu para ti. Haverá uma facilitação da minha parte. E o negócio será resolvido. Eita Deus. Glória a Deus aí do outro lado. Declara aí nos comentários. Deus vai resolver. Deus vai resolver. Tu vai parar de se angustiar aí do outro lado. Tu vai parar de se preocupar. A situação tem se mostrado insustentável para você. Mas Deus te diz assim, sou o Deus que resolvo toda essa pendência. Sou o Deus que resolvo toda essa situação. Sou o Deus que te tiro dessa luta. Te arranco desse problema. Digo eu para ti que tu não pode sair. Mas eu posso te tirar. Eita Deus. Deus te diz assim, digo eu para ti. Tu não pode sair da situação. Mas eu sou o Deus que te arranco daí. Deus te arrancará de um problema. Tu disse como é que eu vou se sair dessa? Como é que eu vou sair dessa situação? Como é que eu vou sair desse problema? Como é que Deus vai fazer? Ei, não te preocupa não. Como é que Deus vai fazer? Tem alguém aí mais preocupado. Porque não tem visto nenhuma solução. Está mais preocupado de como é que Deus vai fazer? Do que mesmo em viver o milagre. Deus te diz assim, não vos perturbeis mais com isso. Deus te diz assim, aqui é taivos. Preocupa mais com isso não. Te preocupa mais com isso não. Porque a solução vem de mim. Não te preocupa mais com isso não. Porque a tua ajuda vem da minha parte. Eita Deus. Tem alguém aí pensando que estava... Que iria ter que pedir ajuda para terceiros. Tem alguém aí que pensou que estava dentro de uma situação que somente por a ajuda de pessoas que você iria sair da situação. Você até buscou ajuda. Mas não conseguiu encontrar. E o Deus que te visita hoje com confirmação. O Deus que te visita hoje com resposta. É o Deus que te diz assim, sou eu que te arranco dessa situação. Sou eu que te tiro desse processo. Sou eu que chego com providência. Dentro da solução. Que tu não está sabendo como resolver. E que tu não tem estrutura. E tu não tem estratégia para sair da situação. E a solução aí que tu disse, eu não tenho estrutura para resolver isso. Eu não tenho estratégias para sair dessa situação. Eu não tenho como fazer nada. Eu não tenho como mudar nada. E aí tu tem ido deitar todas as noites. E tu tem se preocupado com isso. Eita Deus. Aí tu tem ido dormir à noite. E tu não está conseguindo ter tranquilidade. Porque esse negócio fica rodeando a tua mente. Esse negócio fica rodeando os teus pensamentos. E não te deixa descansar. E Deus me trouxe aqui hoje para te dizer assim. Prepara o teu coração. Porque tu vai descansar. Prepara o teu coração. Porque vou eu resolver. Prepara o teu coração. Porque eu tenho um jeito. Para dar dentro dessa situação. E na pendência não ficará. No problema não vai ficar. Porque vou eu resolver. Diz o Senhor. Deus está entrando na causa. Tu vai ver a mão de Deus resolvendo essa situação. Tu vai ver a mão do Senhor chegando. Deus te diz assim. O meu nome ainda é Já. O meu nome ainda é Já. Sou Deus que modifico tudo. Eita Deus. Sou Deus que mudo tudo. Existia um problema dentro da casa de uma viúva. E aquele problema estava trazendo preocupação para a vida dela. O problema estava trazendo preocupação porque estava trazendo desestruturação para a casa dela. Não sei qual é o problema que tem desestruturado a tua casa. Não sei qual é o problema que tem trazido consequências para dentro desse lugar. O problema que aquela viúva estava passando estava trazendo consequências até para outras áreas da vida dela. O problema dela era uma dívida. Mas o problema estava se multiplicando. Por causa da dívida muitas outras coisas ela iria ter que passar. E ela não queria enxergar coisas que ela teria que passar. Tinha coisas ali que ela não queria ver acontecer. Ela não queria ver os seus filhos serem levados pelos credores. Ela não queria ver a situação se complicar. Ela não queria ver a sua família se dividir. E Deus tinha através da vida do profeta uma providência para aquela situação. Eu não sei o que é que tu não quer enxergar aí do outro lado. Mas eu vejo alguém que chegou até aqui hoje. Que tem dito Senhor. Resolve esse problema porque eu não quero ter que enxergar consequências nesse problema não. Resolve esse problema porque eu não quero ter que enxergar coisas que eu não gostaria de ver. Eu não quero ter que passar por situações contrárias não. Tem coisas aí que tu diz Deus eu não quero ter que passar por isso. Deus eu não quero ter que enfrentar isso. Deus eu preciso de solução. Foi isso que tu disse aí do outro lado. E aquela mulher ela estava aflita. Porque o problema que estava acontecendo dentro da casa dela precisava de solução. Mas a solução que chega. Chega para resolver tudo. Aquela mulher não fica na pendência. Aquela mulher não fica no prejuízo. Aquela mulher não enxerga coisas contrárias que ela não queria enxergar. Aquela mulher vive ali. Um divisor de águas. Porque depois daquilo que acontece. Ela passa a ter estrutura. Na vida dela. Ei Deus te diz assim hoje. A situação pode até estar desestruturada agora. Mas o que está para acontecer. Vai trazer estrutura para a tua vida. E tu não vai mais ter que se aflingir com isso. Tu não vai mais ter que se angustiar com isso. Ei. Isso não vai mais tirar a tua paz. Isso não vai mais tirar as tuas esperanças. Porque digo eu para ti que o problema hoje está sendo resolvido. Dá glória a Deus aí do outro lado. Declara aí nos comentários. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. O problema vai ser resolvido. Tem alguém precisando aí de uma solução para um problema dentro da tua casa. Deus te diz assim aqui é Taivos. Tenha bom ânimo. Sabês que tu vai sair dessa situação de posse de vitória. Sabês que tu vai sair dessa situação. Cantando-se, alegrando e estruturado. Porque eu sou Deus que organizo tua vida outra vez. Tu diz Deus isso tem bagunçado a minha vida. Deus isso tem desorganizado a minha vida. Tem outras áreas da minha vida precisando de solução. Deus te diz assim. Embora tenha muitas áreas da tua vida precisando de resposta. Digo eu para ti que estou enviando a resposta. Embora esteja tudo contrário ao que você queria ver. Embora esteja tudo contrário ao que você queria enxergar. Deus manda dizer para ti. Prepara o teu coração. Porque tu vai enxergar as coisas se resolverem. Eita Deus. Tu vai enxergar as coisas se resolverem. Alegra o teu coração. Porque não ficará dentro dessa situação não. Tu pensou Que era para o teu fracasso. Tu pensou Que a situação era para a tua vergonha. Tu está aí pensando Que a situação é para te paralisar. É para te estagnar. É para te deixar Nesse estágio Ao qual chegou Sem solução. Só que Deus é o Deus que contempla o teu clamor. E Deus te diz assim Hoje eu estou contemplando Porque vi Vi o choro Contemplei o lamento Vi a angústia A aflição Que tu passou naquele lugar Tenho contemplado O teu choro E a tua preocupação De todas as noites E digo para ti Que o teu grito de socorro Está sendo atendido Diz o Senhor Ei Tu tem pedido por socorro a Deus Não é bem assim Tu tem dito Deus me socorre aqui Tu tem dito Deus me ajuda aqui Deus se não for pela tua mão Eu não sei o que eu faço Deus se não for pela tua mão Eu acho que eu vou continuar na angústia Se não for pela tua mão Eu continuo na aflição E Deus te diz assim Sou o Deus que acessa a aflição Deus te diz assim Sou o Deus que finaliza a angústia Deus tem contemplado Toda a tua dor dentro da situação Embora exista uma pouca força Embora exista uma falta de estrutura Embora exista Coisas contrárias Coisas contrárias Por si só Ei Tem providência chegando Viu Deus te diz assim Estou eu colocando um basta Na situação Para alegrar o teu coração Não te preocupa não Está preocupado demais Está preocupado demais Com uma situação que está insustentável Mas Deus manda te dizer Que o que está insustentável Deus está sustentando Deus está sustentando pelas mãos dele Através da providência que chegará Para resolver o problema O problema será resolvido E tu cantará vitória Aí dentro desse lugar Deus te diz assim É tempo de testemunhar Não é mais tempo de se amedrontar Não é mais tempo de chorar Não é mais tempo de se angustiar Mas é tempo de ver A resposta Do resultado Daquilo que tenho eu feito Para te tirar dessa situação Ei Prepara o teu coração Porque é tempo de se alegrar Deus te diz assim Muito tu se alegrará Com a providência que chegará Aí dentro deste lugar Amém Os irmãos chegaram até o fim do vídeo Não esquece de colocar aí abaixo Nos comentários O teu pedido de oração Para que eu possa te inserir Nas minhas orações Deus te abençoe